Um evento em Londrina vai debater a questão das exportações aqui na cidade. Acontece hoje em Londrina um evento que vai ensinar os empresários da cidade a realizar exportações de suas mercadorias. Promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, o encontro será conduzido pelo Ricardo Cono, especialista em exportação. Na palestra de hoje foi abordado como as empresas devem começar a se preparar para entrar nesse ramo de exportações. Então, o PIX, que é o braço da Apex Regional, local, ele promove o treinamento ou preparação das empresas para exportação. Eles fazem uma consultoria de uns seis meses dentro da empresa para ajudar as empresas a se prepararem para fazer as exportações com lista de preços e alguns detalhes. Então, explicando o que é exportar. Nós vamos falar, então, sobre prospecção internacional, ou seja, como utilizar as ferramentas da empresa para o funil de vendas focado na exportação. Então, vamos trazer clareza de tamanho de mercados, como selecionar o melhor país e como selecionar os melhores clientes. E o Cono explica que existem algumas dificuldades do empresário para conseguir exportar e uma delas é a falta de preparação com uma definição de mercado. A falta de preparação seria o primeiro e também a falta de conhecimento. Eles conhecem, vamos falar, todos os empresários, eles conhecem bem ou razoavelmente bem o seu mercado no Brasil, o seu segmento no Brasil. Mas eles não sabem como se preparar para exportação. É falar o idioma do país, é falar sobre, entender os termos técnicos e entender as burocracias. Então, o que eu encontro muito no mercado é o empresário tem interesse, mas ele não tem conhecimento ou não está preparado para fazer exportação. Inclusive, eu ouço muitos relatos que eles perdem oportunidades por causa disso. O evento reúne 50 empresários no auditório da Unicezumar, que fica na Avenida Santa Mônica 450. Raquel, até por conta dos dados diferentes de Londrina, por exemplo, com relação a Maringá, que consegue exportar muito mais que Londrina. Acho que o dado que a gente trouxe aqui há cerca de um mês ou pouco mais é que chamou a atenção a diferença gigantesca. Londrina consegue exportar cerca de 10, 15%. Quatro vezes mais que Maringá exporta. Eles justificam como uma base agro mais forte, por ter cooperativos mais fortes lá e que por isso teria um escoamento maior de exportação. Enfim. E aí E aí